Olá meu amigo, um vídeo rápido para falar para você de um smartphone que me agradou muito se você está pensando em adquirir ele pode ir firme e forte é um excelente smartphone que é o Zenfone 5 da ASUS a ASUS tem grande tecnologia e esse celular ele é rápido, ele tem uma boa câmera e principalmente ele tem uma performance gigantesca o processador dele é muito bom, para você que gosta de jogar você vai curtir muito esse modelo eu encontrei uma oferta incrível sobre ele, óbvio um local muito confiável estou deixando o link aqui na descrição para que você possa clicar e acessar, conferir todos os detalhes e se você adquiriu o seu, volta aqui no canal e conta para a gente um dos pontos bacanas desse smartphone também é a capacidade de bateria a bateria dele é muito boa, além dele ter duas câmeras excelentes na parte traseira e você também tem a câmera de selfie com uma qualidade gigantesca galera, esse é um vídeo bem rapidinho, só para falar para vocês que cara, ele é muito legal, as pessoas me perguntam muito aqui no canal sobre o Zenfone 5 e pode ir firme e forte aí na sua aquisição você vai se sentir bem feliz, a ASUS tem colocado muita tecnologia tem aplicado muito nos smartphones e esse é um grande sucesso da linha não é à toa que ele é tão bem avaliado no Brasil, tá bom? é um smartphone topíssimo, eu acho ele muito bonito, ele é muito confortável de você utilizar e ele também é bem, bem rápido dá uma olhada no primeiro link da descrição veja todos os detalhes, veja a ficha técnica dele e se você adquirir o seu, você volta aqui e conta para a gente bom, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo aproveita e clica no botão vermelho aqui embaixo para você poder se inscrever no canal também ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo está saindo bastante conteúdo de tecnologia você vai ficar super bem informado aqui sobre os principais lançamentos do canal, tá bom? então se inscreve e por último compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda no grupo do WhatsApp da sua família indica para um amigo ou para uma amiga que está precisando de um smartphone bom, barato, de bastante velocidade e de uma marca muito confiável o link está aí na descrição acessa e se garantir o seu volta aqui e conta para a gente depois meu amigo, muito obrigado e até mais tchau